Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje eu já falei que é caceta atrás de caceta, hoje o Beto Silva ou Roberto Adler é um nome, pô, é remonente, Beto, é Adler. É um nome bonito, é um nome bonito, sem dúvida. É, pô, você pegou, a família pegou pesada aí nesse negócio, né? Mas olha, obrigado, Beto, por falar conosco, trazer um pouco de novidades e opiniões para a gente aqui, mas é curioso como começam as coisas, né? Você, o Hélio e o Marcelo, você, o Hélio e o Marcelo faziam faculdade de engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e nenhum dos três quis saber de engenharia nada, né? Por um pouco tempo, né? Eu, o Hélio, acho que os três, os três por pouquíssimo tempo, assim, uns dois, três anos, ainda seguimos para a engenharia, mas logo depois a gente abandonou para seguir a carreira, primeiro de roteirista de humor, depois de humorista integral, né? É, você tem uma participação legal também por ser escritor, né? Você tem a natureza, na essência, a... Eu não sei nem se você é mais escritor do que humorista ou se as coisas se equivalem pelos livros, inclusive, que você lançou. Verdade. Não, na verdade, assim, quando a gente começou, todo mundo escrevia, né? Todos os sete, a gente escrevia. A gente começou como roteirista do TV Pirata, a gente era atrás das câmeras, só roteirista. Aí a gente, num momento lá, percebeu que esse negócio de roteirista dá menos dinheiro do que ser ator, né? Aparecer na frente das câmeras é melhor. Aí fomos para frente das câmeras. E aí a gente inventou lá aquela história de humorismo mentira, jornalismo mentira, humorismo em verdade, que era uma forma da gente dizer, ah, a gente é jornalista, a gente não é ator e tal, mas com o tempo a gente foi aprendendo e viramos bons atores. Quem disse que a gente era bom ator foi a Fernanda Montenegro, não sou eu que estou dizendo, não. Ah, é? Uma vez eu encontrei, ela me falou, vocês são bons atores. Falei, pô, se vem daí, tá tudo certo. É, só falta você virar imortal agora, porque ela já é, né? Ah, não, mas ela não merece, né? É, dá mais dinheiro ser ator do que roteirista, né? Com certeza. É, no caso lá na Globo, a gente na frente das câmeras, você aparece muito mais, é muito mais. E aí a gente acabou também escrevendo para a gente, que é uma coisa muito legal, né? A gente escrevia e a gente atuava. Isso é, para o humorista, é muito bom, é perfeito, né? É, quando você escreve, você escreve de um jeito, e você mesmo que está interpretando, você sabe exatamente o que está escrito ali, o que você queria dizer. Ô, Beato, eu queria falar dos seus livros. O Julho Sumiu, o Julho Sumiu, é de 2005. E aí eu queria saber quem era a Dona Edna no Julho Sumiu, porque é uma figuraça, né? Dona Edna é uma figura ficcional, né? Sim. Mas aquela loucura da Dona Edna com o filho e tal, tem até um pouco a ver comigo mesmo, sabe? E com pessoas que eu conheço, aquela coisa de estar muito ligado, né? Mas a Dona Edna é uma figura totalmente ficcional, não é baseada em nenhuma, em ninguém, não é na minha mãe, por exemplo, se você quer saber. Não, não, não necessariamente, mas às vezes uma vizinha. Eu acho que ali, quando a gente, e o filme, né? O livro virou um filme, né? O Julho, que de vez em quando passa aí, né? Nas madrugadas da Globo, passa aí em vários canais e tal, e até hoje as pessoas curtem. Volto e meio eu recebo notícias, ah, pô, que legal esse filme e tal. A Lília Cabral, que fez a principal, né? A protagonista, a Dona Edna, fez maravilhosamente bem. Criou uma Dona Edna ali também, né? Que tinha muito a ver com o que eu pensei. Foi bem legal isso. Mas eu não chumei o livro que é atual, porque tem a ver, né? Tem as questões do Rio de Janeiro que acontecem aí, e continuam acontecendo, infelizmente, ainda é atual. Apesar de ter sido escrito em 2005. A preocupação dela com o Julho foi até às seis da manhã, quando ela virou e falou assim, ó, espera aí, deve ter acontecido alguma coisa, porque o Julho não chegou. Não apareceu, não deu notícias, né? É. Exatamente. E aí? Aí ela foi procurar o Julho, né? Na favela, em frente à casa dela. E deu, por acaso, naquele momento, o principal traficante da favela estava correndo da polícia e usou ela de uma forma para fugir da polícia. E aí começa uma bagunça, porque ela acaba levando cocaína para a casa dela. Uma senhora distinta, né? Totalmente... Não sabia nem o que era direito aquilo ali. E acaba levando cocaína para a casa dela. É uma loucura. E aí começa a loucura. Ela acaba até tendo que vender e não sabe muito bem o que está fazendo. E aí é uma loucura de traficantes, policiais. Tem de tudo ali. E, enquanto isso, o Julho está longe. Não está sabendo de nada que está acontecendo. É bem divertido o livro. É bem legal. As pessoas que leram, curtiram pra caramba. O filme ficou muito... Eu gostei. Às vezes tem filmes que não retratam muito o que o livro diz. Sempre tem uma diferença grande. Nunca é a mesma coisa. Mas acho que, no final, o filme acabou trazendo muito... Ficando muito próximo do livro. E fiquei bem satisfeito. Acho que foi bem bacana. As coisas ficaram bacanas. É, mas você também ajudou bastante. Na realidade, quando você mistura a preocupação... dela, dele poder ter sido sequestrado. Está foragido da polícia. É. Envolvido com o tráfico de droga. Ou ter virado escravo sexual... Para seres espaciais. Quer dizer, porra, você bagunçou tudo ali, né? Aí, porra... Aí... Aí complica. Vale a pena dele entender isso que ele está falando. Quem não leu... Pega lá o Júlio Sumiu. Ainda tem por aí. Você acha tranquilo. Na Amazon deve ter. Não, é. Não, tem sim. Tem porque... Ontem eu dei uma olhada lá. Não só na Amazon. Tem na Martins Fontes. A Estante Virtual. Tem um monte de lugar que... Que tem lá. Ainda está fácil achar. Bom... Roberto, 2008... Uma piada pode salvar sua vida. Aqui caiu. Caiu? Vê aí. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Voltou, voltou. Não, está bom. Uma piada pode salvar a sua vida em 2008. É, essa é uma brincadeira que eu fiz com os livros de autoajuda, né? Então, eram livros pretensamente de autoajuda que dizia que, em qualquer situação que você estiver, uma piada pode te dar o caminho para você sair desse problema. Então, as piadas seriam como, assim, você lê uma piada, você ouve uma piada e aquela piada te dá uma lição de vida e o caminho. Eu vou explicando a cada momento, contando piadas e mostrando como elas podem sugerir saídas para as situações mais absurdas que você tiver na vida. É um livro de autoajuda, esse livro é um livro de não-ficção, né? Eu conto um pouquinho, rapidamente, obviamente, quase ficcionalmente, sobre algumas coisas minhas na faculdade e tal, e com piadas, mostrando como as piadas e que mostraram o meu caminho. Claro que as pessoas, é divertido o livro, não sigam isso, porque pode não dar certo. Mas ele foi importante, porque reza a lenda, e aí você pode confirmar ou não, reza a lenda que foi através dele que você, basicamente, largou de vez a engenharia, largou, olha, aqui não mais, vamos embora para o caceta, que é o lugar. É, no livro eu digo que foi através de uma piada que eu ouvi, que eu tive essa iluminação de sair da engenharia para seguir a carreira de humorista. Mas isso é uma piada, não é verdade absoluta. Mas poderia ser, eu não me lembro qual é a piada que eu digo que foi a piada que me fez desistir da engenharia. Mas acho que se eu fosse engenheiro ia ser uma piada também, né? Até porque em 2008 o grupo já estava explodindo... Não, é claro, o grupo já estava há muitos anos, inclusive, na Globo, né? A gente já estava há uns 15 anos fazendo o programa, né? É, em 2008. Claro, não tem nada a ver, é uma brincadeira, mas contando lá do início da minha carreira, lá quando eu estava estudando, dizendo nesse livro, que é um livro de autoajuda, como uma piada me fez tomar essa decisão de sair da engenharia e virar humorista. Na verdade, o que me fez tomar essa decisão foi o salário que a Globo me pagou para fazer isso. 2011, você escreveu dois livros em 2011, ou pelo menos eles foram editados em 2011. Um eu vou falar daqui a pouco, que é Fluminense, e o equipe, você vai arrumar uma confusão aqui, porque a grande massa é flamenguista, é mascaína, etc. Mas enfim, vamos falar do 5 contra 1, né? É, o 5 contra 1 é uma saga política, né? É uma história de um cara que tem um trabalho, né, de uma empresa, está indo razoavelmente bem, e a mulher dele vai trabalhar em Brasília. Mulher do morro, né? Vai ir para um ministério, né, trabalhar no ministério em Brasília, e isso desencadeia uma mudança absurda na vida desse cara pacato, Moacir Stein. Eu gosto muito desse livro, acho ele muito divertido, ele quase virou filme também. O Bruno Barreto chegou a comprar os direitos, mas acabou não indo para frente. Eu acho que seria um ótimo filme, porque é outro que continua tendo muito a ver com a situação brasileira, aí, porque acaba se passando muita coisa em Brasília, muita corrupção, muita gente comprando gente, e acaba sendo quase um romance policial também, porque acaba o Moac sendo acusado de um assassinato que ele não fez, mas ele tem que provar que não foi ele, e para provar que não foi ele, ele acaba indo para Brasília, e aí cai naquela lodaçal de Brasília lá, acaba conseguindo... Ele acaba sequestrando um ministro de Estado, olha o nível da coisa que me chega. Com a ajuda depois do doutor Neto, né? Doutor Neto... Sim, com o amigo dele, um amigo que o ajuda o tempo todo, o parceiro que é um maluco, ele é tranquilo, o amigo meio doido, mas o amigo que acaba fazendo o que é preciso para ele seguir adiante. Mas é isso, conta mais do que é spoiler. Leiam também, esse também tem por aí. Se quiserem, cinco contra um. Cinco contra um, porque ficam cinco pessoas contra ele, no final das contas. Além de outros detalhes que essa expressão pode trazer, né? E para finalizar o nosso primeiro bloco, a gente tem que lembrar que a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton. Diz a história, conta a lenda, né? E que dia que foi que a maçã caiu na sua cabeça que você se tornou fluminense? Ah, quando eu nasci. Acho que foi na barriga da... Eu conto até no livro, é na barriga da minha mãe. Esse livro, o dia que eu me tornei fluminense, né? Na verdade, foi uma... Eu recebi esse convite para fazer esse livro. Eu sou tripolor, todo mundo sabe, aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre falo. Aliás, eu estou sempre comentando jogos de fluminense, que eu não me aguento. E aí eu fui chamado e foram um livro de cada time, na verdade. Teve o do Fluminense, teve o do Vasco, do Flamengo e do Botafogo. O do Vasco foi a Tereza Cristina, o do Botafogo... Não estou lembrando mais agora os outros. Acho que foi o Maurício. Bom, é uma coleção e o meu é do Fluminense. Então, tem uma parte que eu escrevi e o resto são estatísticas. É um livro bem divertido para quem é tricolor. Vale a pena, é para a garotada e tal. Para o pai que quer fazer o filho conhecer o Fluminense. Olha a dica. Vai a dica aí. E eu conto ali como é que eu me tornei fluminense. Não vou dizer aqui, porque o livro é contínuo, se eu falar. Não precisa mais ler o livro, mas... É divertido. Eu gostei. Uma oportunidade que eu fui chamado, a editora Panda me chamou, na época. E foi bem legal, foi bem divertido. Então, o time das Laranjeiras diz que quem comprar o livro O Dia em Que Me Tornei Fluminense, de Beto Silva, ganha uma camisa do Fluminense autografada por todos os jogadores. Ah, é, querem ver. Eu acho que até eu vou comprar. Beto, obrigado mais uma vez. Bom, quero falar um pouco dos seus personagens. Eu estava falando com o Hélio. Você está ouvindo ou não? Não, é que eu queria falar do último livro que você vai falar ainda. Ah, então pode falar, pode falar, pode falar. Esse aqui, em 2019. Opa, aqui, eu lancei esse aqui. Congelou um pouquinho aí. Estão Matando os Humoristas. Está aqui, olha. Estão Matando os Humoristas, que é mais um romance que é bem divertido, sobre um cara que vem do Espírito Santo para o Rio para estudar, mas o sonho dele é ser humorista stand-up. Mas ele acaba virando detetive, na verdade, porque quando ele está fazendo o seu show de stand-up, acontece uma morte em pleno local onde ele está, e ele acaba indo tentar descobrir quem é que matou. Acaba que matam vários humoristas, por isso os nomes estão matando os humoristas, e ele tem que tomar cuidado. Não estão matando na vida real ainda, graças a Deus, mas no livro matam alguns. e o nosso protagonista acaba descobrindo quem é que fez isso. Estão Matando os Humoristas. Esse aqui tem direto, tá? Nas livrarias. Desculpa aí, mas... Está aí uma pedida, está aí uma dica para quem gostar de um... Eu não li, mas prometo para você que eu vou ver, porque me chamou a atenção. E até me chama a atenção, porque tem um pouco a ver com essa história da transformação, da programação da televisão brasileira, né? Um dia, o programa de maior audiência que houve no humorismo na televisão brasileira foi um de vocês, e um dia ele acabou. É verdade. Quer dizer, e um dia ele acabou. Muitas pessoas enganadas atribuem à morte do Bussund, o que não é verdade. Enfim, o que a gente está vendo hoje na televisão? Ele durou alguns anos ainda depois, né? Muito pouco, né? É verdade. Eu acho que o humor na TV aberta está em uma crise... Assim, depois que a gente saiu do ar, a gente saiu do ar, em 2010 acabou o Cacete Planeta Urgente, em 2012 veio o Cacete Planeta Vai Fundo. Depois disso, teve o Zorra, né? O Zorra Total que virou Zorra, né? E o Zorra acabou também, no escândalo lá. E eu acho que o Zorra também não foi um programa que funcionou tanto assim. Isso que eu estou falando na Globo. Fora da Globo, continua a Praça é Nossa, né? Que é um programa tradicional, acho que é o programa mais longevo da televisão, se for viado. Mas, na verdade, não tem muita coisa na TV aberta, né? Na TV aberta está carente mesmo de programas de humor. Não sei o que aconteceu. Mesmo programas do tipo Saia de Baixo, esse tipo de programa, né? Que era muito divertido, que era um programa de teleteatro quase, né? Que é gravado no teatro e tal. Também não tem mais. Não tem mais City Fond. Depois da Grande Família também nada aconteceu. Não, aconteceu, mas muito pouco. É uma crise, eu acho que tem uma crise. Eu acho que falta humor na televisão aberta, eu estou dizendo. Na fechada também, na verdade. Tem um multishow que tem alguns programas e... É difícil. Você não tem como tinha antigamente vários programas de humor, né? Mas você tem tanta razão que você pega, por exemplo, no Viva, você tem a escolinha do professor Raimundo reprisando até hoje. Até hoje. E eu assisto. E eu assisto, precisa ter uma noção. É divertido, é divertido as duas, né? Assim, eles já tentaram fazer um revival. Não revival, acho que foi, né? Novos atores fazendo, mas foi uma homenagem, mais do que um projeto, né? Mas você vê até hoje lá. A escolinha era viva. Incrível que pareça. E se diverte. Eu acho que faz falta as pessoas ter... A Globo só faz... A Globo agora faz reality show, né? Então, de repente faz um reality show de humor, pode fazer, né? Dá resultado. Dá resultado. É, mas o humor dava resultado também. O humor sempre deu resultado. Eu não sei o que é que faz com que a gente tenha desistido dessa... Não só a Globo, né? A própria Bandeirantes também. Depois do Pânico, não sei se tem alguma coisa. O SBT só, a Praça é Nossa, né? E demais eu não sei. E de resto, só muito pouca coisa, assim. Programas de humor mesmo, com quadros de humor. Talvez a internet tenha abalado um pouco esse tipo de coisa. Tem muita coisa na internet. Mas é disfarço também. Roberto, o Hélio falou pra mim uma coisa autêntica, né? Vocês não eram imitadores. Imitadores é o Adnet, etc. Vocês eram trejeitadores. É, uma expressão. A gente fazia uma caricatura. E você? A gente fez uma coisa e brincava com isso. A gente fez vários personagens. Todos os presidentes. Mas sempre pegando em algum detalhe, mas nunca tentando fazer uma coisa igualzinha. Não era o nosso jeito de se fazer imitação. Quem imitava melhor era o Hubert. Realmente, um ou outro ele imitava. Mas fazer coisas como faz o Adnet, como fazem vários caras que são impressionantes, imitam muito bem. A gente não fazia, mas não quer dizer que você não trouxesse aquelas personalidades pro nosso programa. A gente estavam todos lá. Mas você teve três que, pra mim, marcantes. E foi o Filipão. O Filipão. O Filipão foi pré-escolare. É, pré-escolare. E o Alexandre Garcia, no áudio. É. De TV Globo, né? E o Fidel Castro, que era... E eu também. Então, o Filipão, né? Fazia o sotaque gaúcho dele. A gente fazia uma caracterização com a careca. E aquele jeito mandão dele, né? De ser... Fez muito sucesso o Filipão, né? Principalmente na Copa de 2002, que a gente foi campeão e tal. A gente foi pra rua. Quando o Brasil foi campeão, tava no Japão, né? Então, a seleção tava no Japão. Então, os caras iam demorar pra chegar no Brasil. Quando acabou o jogo, que a gente ganhou lá da Alemanha e tal, a gente pegou, e cada um de nós com o seu personagem, eu fui de Filipão, o Elio foi de Ronaldo de Gaúcho, o Sunda de Ronaldo, o Fenômeno. E cada um foi... E fomos... Pegamos um trio elétrico, fomos pra praia de Copacabana, subimos lá, e foi como se nós fôssemos os personagens de verdade. A pessoa falava como se... Eu era o Filipão mesmo. E eu dava esporro em todo mundo ali, mandava você, cala a boca, você, vai pra lá. Ficava lá. Foi divertido pro caramba. O Alexandre Gracinha, que era o meu personagem, quando a gente fez o Fantástico, numa época a gente fez um quadro no Fantástico. Então, o que a gente fez? Cada um de nós era um dos repórteres do Fantástico. Foi nessa época que o Elio virou a... Esqueci como era o nome. Bom, cada um tinha um personagem. Eu não fazia um ou dois, às vezes mais de um. Mais de um. Personagens daqueles repórteres que pareciam, eram todos desconhecidos. E eu fui o Alexandre Gracinha. Até porque na época eu tinha barba como tenho agora, e aproveitava isso. Então, eu era o Alexandre Gracinha. Eu também fiz a Leilani Beckenbauer nessa época. Também tinha. Ele era ruivo também. E o terceiro que você falou foi a Fidel Castro. O meu Castro figura sempre com charutão. Era bom. Eu gostava de... Eu gostava de que me dava um charuto, eu ficava fumando charuto, achava bom. Gostava. Eu fui muito Deus também, que é uma personalidade. Fui no meu... Organizações Tabajara. As organizações Tabajara, elas foram, são e serão uma realidade nesse Brasil por muito tempo. Uma realidade total. É incrível como até hoje, a gente já saiu do ar há algum tempo, mas até hoje, volta e meia, as organizações Tabajara são citadas por figuras da República aí. O Dilmar Mendes, não sei o que, falou outro dia que não sei o que é Tabajara. Outro dia, o Gabeira falou que não sei o que... Tabajara virou sinônimo de... Virou uma palavra, virou um substantivo, um adjetivo. Não sei o que é Tabajara. Eu acho que tem que dicionalizar. Eu estou começando essa campanha para botar no dicionário a palavra Tabajara, porque ela significa coisas mal feitas. Acabou virando verdade isso, que eu acho muito legal. Sacanagem. Tem que botar no Aurélio, no AIS, tem que botar Tabajara, na letra T. Coisas mal feitas, coisas feitas na... nas coxas e tal. E que parece que cada dia mais a gente tem isso, os oportunistas, os sacanas, colocando aí na população pânico total com produtos, com não entrega, com macer. Quer dizer, o Tabajara, ele nunca seria tão presente como hoje em dia. Não, continua muito presente, eu acho que vai continuar. Existem muitos produtos de Tabajara no Brasil, muitas coisas de Tabajara, muitas políticas de Tabajara. Tem de tudo. Tabajara está presente, que não é bom, mas infelizmente, mas, de alguma forma, é uma homenagem também ao programa Cacito Planeta, né? E o Tabajara está presente. E a gente está chegando ao final do programa, eu não posso agradecer ao Beto, sem poder citar nas organizações Tabajara, o que as empresas estão fazendo nesse país hoje em dia, né? Que é diminuindo quantidade de produtos, as embalagens, não aumentando o preço. É. É. Totalmente Tabajara, verdade. E as desculpas são as mais vis possíveis nesse país, então, quero agradecer ao Beto, pode falar. Isso as organizações Tabajara, que era uma empresa séria, não faziam, elas não diminuíam o produto, não diminuíam a quantidade de produto, não mudavam o conteúdo do produto, que fazem isso também, vende leite condensado sem leite, essas coisas. as Tabajara não faziam, a Tabajara é uma empresa muito séria, apesar de se esconder. Muito séria, mas as organizações mais sérias que já tiveram nesse país. Beto, muito obrigado pela sua atenção, viu? Estamos à sua disposição aqui, e pessoal, semana que vem estamos de volta com mais um Diálogo. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho